A crise ambiental, ela, de certo modo, ela é muito mais grave, porque ela nos remete a um déficit ecológico que não há como, de certo modo, substituir. O mundo ruiu, talvez por uma visão equivocada ou pela não aplicação de ética à maneira que nós conduzimos o mundo. Eu acho que nós não podemos jogar a toalha, não é ainda o momento de nós imaginarmos que, no aspecto do planeta, substrato físico, biológico, químico, geológico do planeta, que nós possamos dizer que já passamos do ponto de retorno. Mas o tempo não é muito grande. O primeiro conceito que eu quero passar aqui é um conceito interessante, para dar a ideia para vocês da magnitude da transformação que nós submetemos o planeta. As eras geológicas, elas são caracterizadas por grandes transformações que têm origens naturais, todas elas. Algumas são de milhões, dezenas, até centenas de milhões de anos, como, por exemplo, a deriva continental. Os continentes estavam todos juntos, depois, hoje, estão se afastando. Outras têm origem no vulcanismo, muitos vulcões, muitas erupções vulcânicas. E algumas têm origem na pequena variação da órbita da Terra em volta do Sol. Essas é que geram as épocas glaciais e interglaciais. Os geólogos vão no registro geológico, nos sedimentos de lagos, do oceano, nas rochas, e eles enxergam todas essas eras geológicas, porque elas deixam marcas muito profundas no registro geológico. O Holoceno foi nos últimos 10 mil anos, quando nós saímos da última glaciação, aproximadamente 10 mil anos atrás. E o Holoceno, e há muitos antropólogos, historiadores, que eles têm uma hipótese de trabalho muito interessante, que é essa estabilidade do Holoceno, nos 10 mil anos, desde que nós saímos da última época glacial, ela foi fundamental para o desenvolvimento da civilização. E por quê? Porque essa época marca uma grande estabilidade climática. Então, o Homo sapiens, de 10, 12 mil anos atrás, ele era antes, ele era principalmente coletor caçador. Então, a maior parte do tempo e da energia, ele e ela gastavam na busca da sobrevivência. Então, ele era um animal que tinha desenvolvido uns instrumentos que aumentavam a eficiência da coleta e da caça, da pesca. Aí, o que aconteceu? Essa estabilidade climática, isso é uma hipótese, ela permitiu que, pela primeira vez, começasse a se desenvolver a agricultura. Quer dizer, a eficiência em produzir alimento e não só coletar da natureza. E a agricultura gerou o quê? Gerou um super hábito de alimentação, o que permitiu que algumas pessoas daqueles iniciais assentamentos humanos, que a agricultura concentrou nos locais onde ela era mais propícia, onde as terras eram mais férteis, onde tinha água, as condições propícias, permitiu que algumas pessoas não precisassem se dedicar a, principalmente, garantir o sustento com o trabalho diário. E essas pessoas, na verdade, são as que começaram o desenvolvimento do que nós conhecemos como cultura e como civilização. São as pessoas que não precisavam ficar oito, dez horas por dia produzindo alimentos. São as pessoas que não precisavam ficar oito, dez horas por dia produzindo alimentos. O fato que, nesse período, tem estabilidade climática, lógico, o clima varia muito. Mas o fato que não há uma grande variação e as condições são mais propícias à produção de alimentos, é que, supõe, tenha a ver com o surgimento dos assentamentos e, daí, para frente, a civilização e as pessoas que podiam ter, se dar o luxo de pensar e não só o dia inteiro trabalhar. Então, isso supõe-se que tem muito a ver com a origem do que nós hoje conhecemos como cultura e, mais para frente, conhecimento científico, tecnológico. Nós existimos como espécie individual há muito tempo, na nossa escala humana, temporal, 200 ou 250 mil anos, homo sapiens, hominídeos ou primatas bípedes, 2,3 milhões de anos. Então, é um tempo que parece longo. Na escala do planeta, da vida do planeta, não é muito longo, é curto. Existe vida no planeta há 3,7, 3,6 bilhões de anos. Começou como uma vida unicelular, uma bactéria. E, mas, vou me fixar principalmente nesses 2,3, 3 bilhões de anos. E, nesse período que observou e testemunhou toda a nossa evolução e o desenvolvimento das nossas faculdades superiores, a mais notável, vamos dizer assim, é a cognição. Então, o planeta teve um ambiente muito variável, principalmente esses últimos 3 milhões de anos, um pouco menos, se caracterizam por uma alternância climática notável, que são as épocas glaciais, o planeta é mais frio, tem mais neve, tem mais gelo, e épocas interglaciais, essa que nós vivemos agora, o planeta está mais quente. A diferença entre uma época glacial e interglacial é da ordem de 5, 6 graus. Nós estamos realmente num momento único dessa longa evolução do ser humano no planeta, no ambiente do planeta Terra, em que o conhecimento da ciência não deixa muita dúvida que nós estamos numa encruzilhada. Um cientista muito importante, holandês, radicado na Alemanha, o professor Paul Krutzen, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel, um dos ganhadores em 1995, porque ele elucidou o buraco da camada de ozônio da Antártica, é um físico químico muito importante. E ele, em 2001, ele sugeriu que nós entramos numa nova era geológica. O professor Paul Krutzen, ele coloca essa hipótese, e hoje está sendo estudada seriamente, pelos geólogos, de que, a partir da Revolução Industrial, nós, a nossa espécie, criou uma nova era geológica. E essa era ele nomeou Antropoceno. E agora nós estamos alterando o ambiente, e por isso o Antropoceno, de uma maneira, e é isso que é importante que todos tenham uma noção. E eu dou numericamente. Eu já dei um número. Entre um pico frio, época glacial, para uma época interglacial, o planeta, a média da temperatura do planeta, aumenta só 5, 6 graus. Como a nossa experiência diuturna, de adaptação, nós somos muito adaptados, o nosso corpo evoluiu, os primatas, há uma grande adaptação com variações, dessas variações de temperatura e umidade, as variações ambientais mais comuns. Nós não nos damos conta o que são os 5 graus de mudança do clima do planeta. Nós não temos essa percepção. O planeta é muita coisa. O planeta é muita coisa. O planeta é muita coisa. E então, alguma da radiação que absorve e warm a Terra é re-radiada em espaço, na forma de radiação infrariedade. E um pouco de radiação infrariedade. E um pouco de radiação infrariedade é trapped por essa área de atmosfera e held dentro da atmosfera. E um bom coisa. Porque isso mantém a temperatura do planeta que a Terra, dentro de certas fronteiras, mantém ela relativamente constante e vivável. Mas o problema é que essa linha de atmosfera está se abençada por toda a poluição global Se nós continuarmos a aumentar a temperatura com a velocidade que ela vem aumentando, já chegamos mais ou menos a 0,2 graus de aumento por década, e subindo, nós teremos em 200 anos aumentado a temperatura do planeta a 5, 6 graus. Vejam bem, levou 10 mil anos para sair da época glacial e chegar na época que nós estamos de aquecimento. E agora nós faremos o mesmo grau de aquecimento em 200 anos. As emissões dos gases, a principal causa do aquecimento global, os gases de efeito estufo, o gás carbônico, o metano e vários outros, vêm subindo. E nos últimos 10 anos, vêm subindo numa taxa espantosa de 3,5% ao ano. A crise econômica em 2008 fez essa taxa diminuir para 2%. Cresceu a emissão em 2008. E possivelmente vai crescer em 2009 também, talvez um pouquinho menos. Essa é a trajetória. E essa é a trajetória de uma sociedade que tem plena consciência do que nós estamos fazendo. Porque a ciência nos trouxe, pelo menos os tomadores de decisão, têm essa consciência. Então, o que o antropoceno se caracteriza é menos pelas amplitudes das transformações ambientais. É muito mais pela questão temporal. Nós aceleramos as transformações, por exemplo, no fator da temperatura, por um fator de 50 a 100. As transformações estão acontecendo numa velocidade espantosa. E qual que é o grande problema da velocidade? Alguns geólogos, até uma década, duas atrás, eles achavam que o sistema climático, o sistema que nós chamamos de sistema terrestre, que é tudo, ele nem ia perceber. Nem ia perceber, porque é uma coisa tão rápida que não registra. Ao contrário. O que nós estamos vendo hoje é que, de fato, essa transformação, ela é tão rápida que o efeito dela é ao contrário. É o de desestabilizar o sistema climático e o sistema ambiental do planeta como um todo. O que caracteriza o antropoceno é a velocidade de transformação. E o sistema da vida não evoluiu, pelo menos por muitos milhões de anos, com coisas que mudam tão rápido. Portanto, é imprevisível. Não há análogos no passado. Não há como olhar no passado e falar assim, olha, a Terra já esteve nessa situação, se transformando tão rápido e vamos ver o que resultou. Em outras palavras, nós estamos conduzindo, globalmente, um experimento geofísico sem precedentes. Sem precedentes. Não existem precedentes na história recente. A população, se não encontra obstáculos, aumenta em progressão geométrica. Os alimentos tão só aumentam em progressão aritmética. Nenhuma pretendida igualdade, nenhuma regulamentação agrária, por radical que seja, poderá eliminar durante um século sequer a pressão desta lei. Olhando as últimas gerações, o pós-segunda guerra mundial é chamado a grande aceleração. Foi nessa época que a população disparou. A população era 2 bilhões de pessoas em 2020, hoje é 6,6 bilhões, com grande crescimento. E tudo a partir da grande aceleração após a segunda guerra mundial tem uma forma exponencial. O crescimento é exponencial. Tudo que a gente possa imaginar. O uso de recursos naturais, o uso de energia, o PIB global. E as consequências também. Desastres naturais, redução de espécies, diminuição das florestas. Nós estamos num sistema finito, o sistema finito não comporta crescimento. Em algum momento, essa curva exponencial iria ou assintoticamente chegar no equilíbrio, se nós conseguirmos saber qual é esse equilíbrio, ou haveria algum colapso. É assim que um sistema, quando ele atinge um limite, ele funciona na natureza. Só que nós introduzimos uma variável nova, que não existe até que se saiba na natureza, que é o livre-arbítrio. Nós podemos, de certo modo, escolher, ou até, em grande parte, nós podemos escolher os caminhos. Esse momento é um momento de uma encruzilhada, porque todos os sinais e a crise climática é um grande sinal de que nós já atingimos esse ponto. Nós já atingimos esse ponto do crescimento exponencial, que não dá para crescer mais, porque nós corremos o risco de um colapso. Em outras palavras, esse que é o déficit ecológico. Nós estamos retirando recursos naturais numa taxa muito alta, que não tem sustentação a longo prazo. E esse longo prazo agora se estreitou. Podem ser poucas décadas. Aí eu volto para a responsabilidade dessa geração, de todos nós que estamos aqui. Como eu falei, na geração dos meus pais, era a grande aceleração. Eu me lembro quando o meu pai primeiro comprou uma televisão para assistir a Copa do Mundo de 58. Foi a primeira televisão que nós tivemos na minha família. Aquilo foi um gesto, um momento de progresso material. Aí, em 59, por aí 60, meu pai comprou o primeiro carro, etc. Aquilo são marcos que eram o marco da geração dos meus pais e da minha infância. A minha geração foi a geração que, vamos dizer assim, começou a se dar conta de que havia um custo da grande aceleração. Eu, quando estava fazendo meus estudos de doutorado nos Estados Unidos, no final dos anos 70, foi quando se começou, em 79, foi o ano que a Academia de Ciências dos Estados Unidos fez um primeiro estudo e mostrou, naquela época ainda com muito debate, muitos céticos, que aquecimento global era muito sério. Hoje, ninguém, a ciência demonstra claramente o que está acontecendo, o aquecimento é inequívoco, os riscos são muito grandes. Mas a minha geração está, vamos dizer assim, talvez pessoas muito na faixa 50, 40, 60 anos de idade, e hoje são os principais tomadores de decisão, essa geração não está realmente fazendo muito para atacar ou reduzir o risco futuro. Já não dá mais para eliminar o risco totalmente. O peso que a minha geração está deixando para a próxima é gigantesco, é gigantesco. É o peso de receber um mundo em que nós estamos indo na trajetória completamente oposta do que seria o que o bom senso determinaria. A minha geração descobriu, mostrou, levantou a bola e não está conseguindo fazer nada realmente efetivo. Então, a próxima geração recebe um mundo em que ela precisa alterar rapidamente essa trajetória, ela precisa rapidamente continuar tratando as questões de desenvolvimento humano básicos desse mundo iníquo e injusto, e, ao mesmo tempo, ela reduz a pressão que nós exercemos globalmente sobre o meio ambiente, e especificamente e principalmente na questão das mudanças climáticas. É um enorme desafio. Como é que um pai de família pode falar desse assunto todo que a gente falou aqui hoje à noite para uma criança de poucos anos? É muito difícil imaginar, achar o balanço de sustentabilidade ambiental e crescimento, não chamaria crescimento, chamaria desenvolvimento, sem realmente nós, em poucas décadas, abandonarmos a religião principal do mundo moderno, que é o consumismo. Eu acho que o valor cultural que um pai pode transmitir para o filho hoje é o valor de que realmente não há nenhuma relação muito forte entre felicidade e consumo acima de um limite. E esse limite, por exemplo, na classe média brasileira, nós já estamos acima, bem acima desse limite. Então, lógico, o limite existe. Abaixo daquele limite é pobreza e é difícil atingir a felicidade. Então, eu acho que esse valor é um valor fundamental. Se um pai transmitir a um filho, começa a transmitir esses valores, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, lógico, tem que... porque isso é um valor cultural, de que é importante viver de outra maneira. E aí, a partir desse valor, você começa a desenhar, porque as aspirações mudam. Os empregos do futuro e os economistas que têm trabalhado com essa questão, não só economista, eles mostram que os empregos do futuro são no atendimento, no atendimento à velhice, a população vai ficando mais velha, no atendimento à saúde, no entretenimento, na cultura, nas artes, no turismo e no software. No software. Software é a grande indústria, é uma das grandes indústrias do futuro que ainda vai crescer muito. Então, os empregos vão ser muito menos em transformação material, pela automação e pela... Se nós formos na trajetória da sustentabilidade e pela questão da... De fato, nós temos que consumir menos per capita. Os demógrafos estimam que a população estabilizará, meados do século, 9 bilhões. É possível manter 9 bilhões de pessoas utilizando recursos naturais, energia, alimentos, por exemplo, como a média da classe média brasileira? Tudo leva a crer que não. Tudo leva a crer que não, até pelo lado da crise climática. Se nós quisermos que 9 bilhões de pessoas tenham consumo de proteína animal, proteína vegetal, energia, outros alimentos e materiais, roupas, fibras, tudo que nos dá uma condição e uma qualidade de vida inigualável na civilização, as contas não fecham. Então, como resolver? Isso é o grande dilema e o que talvez possa nos trazer uma enorme angústia existencial. Eu acho importante responder a seguinte pergunta. Nós já passamos de algum limite? Tem alguma coisa que nós já cruzamos que não tem mais volta? Ou pelo menos não tem mais volta em uma escala de tempo humana? E, infelizmente, a resposta é muito provavelmente sim. E eu vou começar dando alguns exemplos para vocês de coisas que hoje se tornaram inevitáveis ou nós estamos na beira do precipício, que elas podem se tornar inevitáveis. Um é óbvio, todo mundo sabe, só que nós não introjetamos isso muito fortemente, que é a extinção de espécies. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Biologicamente, espécies surgem e desaparecem. Isso faz parte da maneira natural que as espécies interagem com o ambiente e entre si. Só que nós estamos, hoje, os biólogos estimam que três espécies da natureza desaparecem por hora. Isso é uma estimativa grosseira, porque nós nem sabemos o número de espécies, então é difícil saber quantas desaparecem. Mas vamos tomar esse número como referência. Então, isso é inevitável, né? Desaparecimento de espécies é inevitável. Nunca mais a natureza vai reproduzir aquele experimento de gerar exatamente aquela espécie. E existe uma limitação na forma que a natureza cria espécies, que não é possível criar espécies. É fácil extinguir, não é possível criar. Um exemplo icônico, até um pouco anedótico, é... Alguém pode falar assim, não, mas não tem problema o urso polar. Vamos treinar o urso polar, ele não vai viver mais lá em cima das banquisas de gelo. Vamos jogar o urso polar no continente e ensinar o urso polar a caçar no continente, como tem os ursos no Canadá, na Sibéria. E isso não é possível. A evolução natural, as espécies não reagem dessa maneira. Poderia, talvez, animais que se prestam à domesticação, pode levar 10 mil anos para domesticar um animal. A gente não domesticou nem direito ainda o gato. Estamos com gatos há pelo menos uns 12 mil anos. Então, não é assim. A evolução, você não muda o comportamento das espécies a bel prazer. Essa taxa, 3 espécies por hora, é mil vezes mais rápido do que na natureza, a emergência e a extinção de espécies naturalmente. Com a mudança climática, essa taxa, no final do século, pode chegar a 10 mil vezes. Se a temperatura subir mais do que 4 graus até o final do século, 40% das espécies de todo o planeta estão em enorme risco de extinção. A segunda inevitabilidade é o gelo do Oceano Ártico. O Oceano Ártico é coberto por um gelo flutuante, ele tem 1 metro a 4 metros de espessura, ele flutua, ele diminui no verão, ele aumenta no inverno. Isso existe há milhões de anos. Até na última época interglacial, 120 mil anos atrás, continuava a ter gelo lá. O urso polar existe porque existe esse gelo. Ele caça a partir, no verão, a partir dos pequenos icebergs, banquisas de gelo, e ele fica lá em cima até que ele vê uma foca, ele caça. E todas as evidências são de que esse gelo desaparecerá entre 20 e 40 anos. No fim do verão, daqui a 50 anos, vamos dizer assim, não haverá mais gelo no Oceano Ártico. Então, esse é um efeito do aquecimento global, é um efeito humano, que nós causamos uma enorme mudança de um sistema climático importante. E esse, hoje, os estudiosos, os cientistas da área do gelo, os glaciologistas, estimam que é quase líquido, certo, que esse é um ponto de equilíbrio que já foi quebrado. O terceiro é mais um exemplo da área gelada, que é as geleiras da Groenlândia. Bem longe daqui, mas é importante. Também, os cientistas hoje estimam que existe 10, 15% de risco dessas geleiras se desestabilizarem por causa do aquecimento global e elas vão escorregar para o oceano, para o oceano lá, para o norte, para o oceano Atlântico. E se elas escorregarem num processo que pode levar um a dois séculos, parece um tempo muito longo, mas não é tão longo, o nível do mar subiria a qualquer coisa entre 3 e 6 metros. E se as geleiras da Antártica Ocidental se desestabilizarem, o nível do mar sobe mais um metro e meio. Então, nós estamos no risco de, em 200 anos, o nível do mar, se o aquecimento continuar, subir 6 metros, 7 metros. Isso muda toda a linha costeira, e é um processo muito rápido, e que se nem existissem seres humanos, a costa se ajusta ao aumento do nível do mar, como sempre se ajustou. O problema é que a gente colocou 25% da população mundial vivendo abaixo de 10 metros acima do nível do mar. Então, existe um problema. O documentário Uma Verdade Inconveniente simulou o que aconteceria se parte das geleiras da Groenlândia e da Antártida derretessem. Se Greenland broke up and melted, ou se half of Greenland e half of West Antarctica broke up and melted, this is what would happen to the sea level in Florida. This is what would happen to San Francisco Bay. A lot of people live in these areas. The Netherlands, one of the low countries. Absolutely devastating. The area around Beijing that's home to tens of millions of people. Even worse, in the area around Shanghai, there are 40 million people. E não menos importante, por último, eu menciono a questão mais próxima nossa, que é a Amazônia, e é uma área que eu tenho pessoalmente feito muita pesquisa. E nós chegamos a alguns resultados agora quantitativos. Se a temperatura subir mais que 4 graus na Amazônia, vai haver uma desestabilização da floresta e 40, 50% da floresta irá desaparecer. Isso mesmo, se a gente não tivesse feito nenhum desmatamento. Então, esse é um outro ponto de quebra do sistema. Vai acontecer? Eu acho que se a temperatura chegar nesses números, poderá certamente acontecer. Esses pontos, que são pontos de quebra, pontos de instabilidade, em inglês se chama tipping points, eles existem. Alguns nós, possivelmente, já cruzamos, outros nós cruzaremos. E cruzou, não tem volta. A extinção é a coisa mais dramática e brutal. Porque aí não tem volta mesmo. Nunca mais a natureza vai achar aquela solução. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sensíveis? O Brasil, ele não é o país mais vulnerável do mundo, as mudanças climáticas. Ele não é o país menos vulnerável. O Brasil, a vulnerabilidade do Brasil às mudanças climáticas é igualzinha à nossa vulnerabilidade social. Ela, os pobres do Brasil, os que vivem em áreas de risco, os agricultores pobres do Nordeste, esses estão em extrema vulnerabilidade. Já hoje, estarão muito mais com as mudanças climáticas. Já as classes mais privilegiadas do Brasil têm menos vulnerabilidade. Fisicamente, o país não é o mais vulnerável. Mas o Brasil é tão grande que ele tem bolsões de enorme vulnerabilidade. E eu reitero, o semiárido do Nordeste é uma região de grande vulnerabilidade, que os cenários climáticos indicam que as secas vão ficar mais intensas. Mas as mudanças climáticas já estão afetando o Brasil. De modo bastante particular em algumas regiões, com o aumento da intensidade dos fenômenos extremos. Qual é o papel do Brasil? Nós temos que ter uma visão, aqui no Brasil, de talvez o Brasil escolher um outro caminho. O Brasil, como a China, como a Índia, como a África do Sul, como a Coreia do Sul, como o México, nós queremos pegar um atalho, subir rapidamente ao nível de país desenvolvido e com alto consumo de materiais, de energia. Só que o Brasil não precisa seguir esse caminho. A China tem muito mais dificuldade. Ela é um país enorme, maior que o Brasil. Ela não tem tantos recursos renováveis como o Brasil. Tem muitos, mas tem 1,3 bilhões de pessoas. A Índia também tem muitos recursos. É um país grande, tem 1,2 bilhões de pessoas. O Brasil está numa situação única. Única entre os emergentes, entre os países que podem, de fato, mais do que dar uma contribuição numérica, quantitativa, de reduzir as emissões, o Brasil é um país que pode dar um exemplo. É um país que mostre um caminho, principalmente para os países tropicais e também para os países em desenvolvimento. É um debate que começa a tomar alguma densidade no Brasil, que é o caminho do Brasil, talvez, seja o de se transformar no primeiro país tropical desenvolvido. E a palavra tropical antes de desenvolvido é importante. Ou que alguns têm chamado uma potência ambiental. é o Brasil começar a se enxergar, porque nunca nós nos enxergamos como um país tropical. E o fato de não nos enxergarmos como um país tropical, quase todos vocês aqui, eu tenho certeza, assim como eu, nós somos descendentes de europeus, ibéricos, tradicionalmente, mais recentemente, italianos, alemães, europeus, e alguns, logicamente, orientais, japoneses. Mas nós trouxemos, e é impressionante fazer uma analogia, como é impregnada a nossa herança europeia, ibérica, no modo que nós escolhemos de desenvolver o país. Os portugueses chegaram e tinha a Mata Atlântica. Eles eram pastores e pecuária era desenvolvida na Península Ibérica. Eles não tinham jeito de trazer os bois. Boi não vive dentro da floresta. Aí eles trouxeram o boi onde? No Nordeste, porque lá era possível. Então, a pecuária brasileira começou no século XVII, principalmente no século XVII, pelo Nordeste. Aí depois eles acabaram com a Mata Atlântica aqui, por causa da cana-de-açúcar, aí eles trouxeram a pecuária para cá. Isso é século XVII, XVIII. Substituição da Mata pela pecuária ou por coisas como cana-de-açúcar. Nós damos um corte temporal e vamos para o século XXI. Agora, qual é o modelo de desenvolvimento da Amazônia prevalente? Substituição da floresta pela pecuária. Nós não culturalmente assimilamos que nós somos um país tropical. A nossa visão é ibérica das planícies e das montanhas secas de Portugal e da Espanha. E da Itália também, que é mais seca ainda. O desenvolvimento do Brasil seguiu a pata do boi. Então, é isso que nós temos que alterar. Então, esse pensamento, essa reflexão, que é o Brasil uma potência ambiental ou um país tropical desenvolvido, é um passo atrás. Nós temos que nos pensar o que tem um país tropical. Ele tem, como o Brasil, tem muita água, tem muita vegetação, tem muito solo, tem muito vento, tem muito sol. No caso do Brasil, tem uma imensa costa, tem recursos também oceânicos, costeiros. Quando o Brasil foi descoberto, Pedro Vaz de Caminha logo percebeu o valor dos nossos recursos naturais. E ressaltou essas nossas qualidades na carta que escreveu ao rei de Portugal. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Nós nunca conseguimos equacionar essa riqueza natural num projeto ambicioso, amplo de desenvolvimento. Mas eu acho que essa é a grande oportunidade do Brasil. O Brasil é o país que tem mais energias renováveis de qualquer outro país. Água, vento, energia solar, energia das marés, energia da biomassa. O modelo que nós temos que buscar é o modelo da eficiência, da manutenção dos nossos recursos naturais. E, principalmente, de como utilizar um recurso que nós nunca utilizamos, que é o recurso da biodiversidade. Rentabilidade e atividade na Amazônia. Pecuária. Ela rende 20 a 70, esses números eu coloquei em dólares, vou falar em dólares. Ela rende 20 a 70 dólares por hectare, e hectare é 10 mil metros quadrados por ano. Nada, isso é uma atividade econômica absurdamente precária. Mesmo 70 dólares, o limite superior dessa rentabilidade é muito baixo. Substituir floresta por soja, 100 a 200 dólares por ano. Exploração madeireira, tirar madeira e vender. 200 a 400 dólares, uma vez a cada 25 anos. Porque na exploração madeireira você tira a espécie de valor comercial e depois tem que esperar um novo ciclo que leva uns 20, 25 anos. Se o Brasil preservasse as florestas e se os mecanismos da Convenção do Clima criarem um pagamento por serviços ambientais, manter o carbono na floresta. Então, isso aí tem um preço, se pode ser precificado, se a Convenção do Clima aprovar esse mecanismo, o menor valor de um hectare de floresta é da ordem de 2.500 dólares. Então, esse número já mostra que ele é um valor, você precisa de 30 anos de pecuária para equilibrar, para balancear esse número. Não existe 30 anos de pecuária na Amazônia, a floresta, a pecuária na Amazônia é um modelo de expansão contínua. Explora, degrada, abandona, desmata. Então, esse é um pequeno número mostrando o que nós estamos perdendo de tirar floresta e botar boi. Nós estamos perdendo uma riqueza econômica, emprego, renda, bem-estar gigantesco, por falta de conhecimento. Então, nós estamos realmente falando que para o Brasil nos tornar uma potência ambiental, um país tropical desenvolvido, nós precisamos inverter esse modelo de desenvolvimento. E nós chamamos isso que é uma industrialização, além da que nós já temos, já somos um país industrializado, alguns setores de ponta, mas nós temos que acelerar essa industrialização a partir dos recursos naturais. Esse potencial é imenso. Alguns estudos já estão sendo feitos e mostram que o potencial, por exemplo, da Amazônia, os cerrados provavelmente são a mesma coisa, eles têm o potencial de gerar uma renda, um PIB regional, cinco a dez vezes maior do que o PIB atual, com a introdução de 50 produtos da Amazônia no mercado mundial, assim como o açaí. Não é nada difícil conceber um desenvolvimento dessa natureza, até porque a Amazônia, os produtos amazônicos, atraem atenção mundial. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos? É um roteiro que um bom economista poderia começar a desenhar. Nós não fazemos porque, culturalmente, nós trazemos o desenvolvimento, está na nossa cabeça, vem de fora. Vem de fora. Então, esse modelo exige uma reflexão muito grande, quase que um antropofagismo ambiental, uma volta à semana moderna de 22, só que a gente não tem que processar toda a cultura europeia junto com a nossa indígena e africana e gerar a cultura brasileira. Nós temos que realmente pensar nos recursos naturais do Brasil e pensar o nosso desenvolvimento a partir desses recursos naturais. Se nós fizermos isso, eu acho que o Brasil entra, vai ser em 20 anos, talvez um país, não vou dizer assim, o mais limpo, é difícil bater os escandinavos, que eles estão muito na frente, eles estão 20 anos na frente de qualquer outro, talvez 10 anos na frente dos alemães, mas nós podemos ser um modelo para todo mundo tropical que não tem modelo para seguir. E nós podemos entrar numa curva de sustentabilidade com geração de riqueza, de uma nova economia. Na Amazônia, nós chamamos de um novo paradigma econômico de base florestal e de base da biodiversidade. E realmente temos um país muito limpo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do clima. O meu otimismo é um pouco de, fora em coisas assim, que são muito bons para o nosso orgulho e para o nosso entretenimento, como música, futebol, mas o Brasil nunca liderou nada realmente muito importante. Então, a proposta que eu faço é que o Brasil mostre um caminho. Esse modelo novo de desenvolvimento, ele não é, ele tem um custo de transição alto, ele tem uma mudança cultural grande, mas ele não levará o Brasil a atraso, ao contrário, ele pode ser realmente uma maneira do Brasil se desenvolver economicamente. Então, nesse sentido, eu começo a ver alguma luz no fim do túnel, uma luz de ver, talvez ainda, a minha geração ou na minha velhice, um Brasil inclinando para um lado diferente, um lado sustentável, um lado de um desenvolvimento que não existe no mundo ainda, um novo modo de desenvolvimento. E quem sabe daqui a 20, 30 anos o Brasil seja, de fato, uma opção, um modelo, um paradigma, se não para todo mundo, mas pelo menos para os países em desenvolvimento. E quem sabe daqui a 20, 30 anos o Brasil, mas pelo menos para todos os países em desenvolvimento. E quem sabe daqui a 20, 30 anos o Brasil, mas pelo menos para todos os países em desenvolvimento. E quem sabe daqui a 20 anos o Brasil, mas pelo menos para todas as dois países em desenvolvimento. E que a 20 anos ele não é prosperidade, uma razão de informação.